Olá, eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Maús. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa aula, te agradecemos por mais esse dia, pelas nossas vidas, nossas famílias e pela nossa escola. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a nossa chamada. Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem, vocês estão prontos para a nossa aula? Vamos lá para as nossas fotos então. A Maria Eduarda fez um cartaz sobre a aula, sobre a Malala, sobre o direito à educação. Eu não consegui, infelizmente, ler todas as palavras que ela escreveu, mas eu consegui ver que ela escreveu que as crianças devem ter direito de estudar e que a educação é muito importante. E ela fez um desenho bem legal também da Malala e também de uma sala de aula. Ficou muito bonito o seu cartaz. Maria Eduarda, parabéns! O Breno também fez o cartaz dele sobre a educação e ele escreveu A educação é direito de todos. Do lado de cá, ele pôs uma imagem e escreveu que lugar de criança é na escola e que não é obrigação, é um dever e um direito da criança. Muito bem, do outro lado, ele colocou uma outra imagem de um menino escrevendo e ele colocou uma frase do Immanuel Kant que diz assim que a educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. Muito bem, Breno, gostei de ver ali, gostei bastante dessa frase que você colocou, tá bom? E o Pedro Lucas também mandou o cartaz dele e ele escreveu que a educação é direito de todos. Ele colocou um desenho muito bonito. Esse desenho aí tá parecendo que é você, hein, Pedro? É você mesmo que você quis representar? Gostei de ver, ficou muito bonito. Parabéns! Então, vamos lá começar a correção das últimas atividades de história que vocês fizeram. Nós estamos falando agora sobre os documentos, documentos pessoais. E a primeira pergunta foi, os documentos pessoais são muito importantes, explique o porquê. Então, essa pergunta cada uma vai responder de uma forma, né? Mas, eu coloquei aqui que os documentos pessoais são importantes porque servem para provar quem somos. Eles nos identificam para outras pessoas. A segunda questão era qual é o primeiro documento pessoal que recebemos logo ao nascer? Vocês se lembraram aí qual é? É a certidão de nascimento. Número 3 é para completar a frase. O registro geral é um documento muito utilizado pelas pessoas em vários momentos. Ele possui um número que será da pessoa pela vida toda. Ele é também conhecido como carteira de identidade. 4. Por quantos dígitos é formado o cadastro de pessoa física, o CPF? Estava lá na aula a resposta. Esse cadastro, né? O CPF é formado por 11 dígitos. Número 5. Quais dos documentos citados nessa aula você já possui? Então, cada um fez a sua lista aí dos documentos que já possui, né? É uma resposta pessoal. Número 6. A número 6 e a número 7 era para vocês fazerem aí a digital de vocês e a digital de uma outra pessoa para comparar. Então, eu vou colocar aqui agora as fotos e vídeos dessa atividade. A Sofia fez a atividade e mandou uma foto das digitais lá dela e de uma outra pessoa. Muito bem, Sofia. Agora, o Pedro Antônio, ele mandou um vídeo explicando o que ele fez aí. Vamos escutar. As digitais são diferentes. Cada um possui uma digital. Isso mesmo, Pedro. Então, o Pedro, ele pediu aí outra pessoa para fazer as digitais também. Ele fez as dele e percebeu que as digitais são diferentes. Parabéns, Pedro. Agora, vamos ver a atividade do Davi. Boa noite, tia. Hoje eu vou mostrar a diferença da minha digital e da minha mãe. A minha digital é bem pequena e a da minha mãe é maior. As digitais servem para identificar quem somos. Então, as digitais servem para identificar quem somos, para guardar uma conta no banco e para nenhum ladrão conseguir acessar a nossa conta no banco. Muito bem, Davi. Isso mesmo. Parabéns, viu? Parabéns para todos vocês. Estou gostando de ver aí as atividades, tá bom? Então, vamos retomar o nosso assunto da nossa aula passada, né? Nós estávamos falando que todos nós possuímos características próprias e que ninguém é igual a ninguém. E é exatamente por isso que se faz necessário os documentos pessoais que seguem para nos identificar, nos diferenciar das outras pessoas. E agora nós vamos conhecer mais alguns documentos importantes. E o primeiro deles que nós vamos falar hoje é o cartão de vacinação. Tenho certeza que é um documento que você tem aí em casa. O cartão de vacinação é um documento de comprovação de imunidade. É responsabilidade das unidades de saúde emitir ou atualizar. Deve ser guardado junto com documentos de identificação pessoal. Então, o cartão de vacinação, ele é um documento também que nós temos logo ao nascer. Nele consta todas as vacinas que nós já tomamos ao longo da nossa vida. E ele é muito importante, né? Por quê? Porque as vacinas, elas têm doses. Às vezes, nós precisamos tomar mais de uma vacina ao longo da nossa vida. Então, com o cartão, fica tudo registrado. E aí nós podemos saber aquelas que nós já tomamos e aquelas que nós ainda não tomamos. Além disso, o cartão de vacina, ele é muito importante porque existem alguns momentos da nossa vida. Como, por exemplo, nós vamos entrar em alguma escola, em alguma outra instituição, que nós precisamos de apresentar o cartão de vacina. E muitas das vezes, a gente só é aceito em determinado lugar se esse cartão estiver atualizado. Se você tiver tomado todas as vacinas que você precisa ter tomado até a sua idade. Esse documento, ele comprova a nossa imunidade. Ou seja, comprova que nós estamos protegidos de algumas doenças. Um outro documento importante é a Carteira Nacional de Habilitação. Talvez esse nome seja um pouco estranho. Mas nós conhecemos esse documento como a Carteira de Motorista. Nós já até falamos da Carteira de Motorista lá na nossa aula de Geografia. Conhecida como Carteira de Motorista, é um documento válido em todo o país. Que comprova a aptidão de uma pessoa para a condução de veículos. Então, como eu já havia falado para vocês, a pessoa passa por um processo, né? Ela estuda, ela passa por algumas avaliações. E depois disso, ela recebe a sua Carteira de Motorista. E esse documento, ele é válido em todo o país. Ou seja, se uma pessoa mora em Minas Gerais e ela vai morar em outro estado. Ou apenas visitar um outro estado. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Ou qualquer outro estado do país. Essa carteira também vale nesse outro estado. Se for um outro país, aí nem sempre vai ser dessa forma. Mas se for aqui dentro do nosso país, essa carteira é válida. Na maior parte das situações, pode ser usada no lugar do RG. Vocês se lembram do que é o RG? A Carteira de Identidade. E quando a pessoa tira a Carteira de Motorista, ela costuma usar apenas a Carteira de Motorista. E deixar a Carteira de Identidade guardada. Por quê? Porque a Carteira de Motorista tem quase as mesmas informações que a Carteira de Identidade. Então, ela, na maioria das vezes, ela é aceita como um documento de identidade. E o que tem aí na Carteira de Motorista? O nome da pessoa, que não pode faltar. Uma foto nesse espaço que está em branco aqui, porque isso é apenas um modelo, né? Então, nesse espaço em branco, fica uma foto. O número da Carteira de Identidade, o CPF, a data de nascimento, a filiação, que é o nome dos pais. O tipo da carteira, como assim? O que é tipo da carteira? Existem vários tipos de carteira, de acordo com o veículo que a pessoa aprendeu a dirigir. Então, se ela aprendeu a dirigir moto, ou carro, ou caminhão, tudo isso está especificado no tipo da carteira. Existe também o número do registro, como eu falei, todo documento tem um número. Existe também a validade. Olha lá embaixo, olha, tem um exemplo de uma data aqui. A carteira, ela tem uma validade. Quando chega nesse tempo, nessa validade, a pessoa precisa de fazer uma renovação. E renovar sua carteira para continuar utilizando. Tem também a data da primeira habilitação. A primeira vez que a pessoa tirou a carteira de motorista. Do outro lado, porque a carteira tem dois lados, tá? Tem algumas observações. Tem a assinatura da pessoa, né, que é dona daquela carteira. Tem o local, né, onde aquela pessoa está tirando aquela carteira. A data de emissão, que é quando aquela carteira foi feita. E a assinatura do emissor, a assinatura da pessoa que é responsável naquele local pelas carteiras de motorista. Existe um outro documento, que se chama passaporte. Você já ouviu falar nesse documento? Ele serve como única forma de identificação de uma pessoa no exterior. A sua apresentação é obrigatória para ingressar em outros países. Então, quando uma pessoa vai para um outro país, seja para morar ou para visitar, ela precisa ter o passaporte, porque é ele que identifica a pessoa naquele outro país. E o que tem no passaporte? Algumas das coisas que tem no passaporte é o nome, a nacionalidade, que é o país da onde a pessoa veio, né? Tem uma foto, tem a naturalidade, que é a cidade onde a pessoa veio. E tem também uma data de validade, assim como tem lá na carteira de motorista. Existe também no passaporte alguns carimbos. O carimbo de passaporte é a autorização recebida no passaporte ao entrar ou sair de um país. Então, toda vez que uma pessoa entra em um país ou sai de um país, ela recebe um carimbo no passaporte. Um outro documento que nós vamos falar hoje é a certidão de casamento. Esse documento serve para comprovar sobre relacionar o relacionamento entre os cônjugues. O que são os cônjugues? São as pessoas que são casadas. É a forma que nós chamamos pessoas que são casadas. E esse documento é responsável por conferir a comunhão plena de vida. Como assim? Ele comprova que aquelas pessoas compartilham uma vida, tendo como base a igualdade dos seus direitos e dos seus deveres. Então, o que tem uma certidão de casamento? Quando duas pessoas resolvem se casar, tem os nomes das duas pessoas que estão se casando, tem o CPF das duas pessoas, tem a matrícula que é um número, como eu falei, todo documento tem um número. Tem também uma parte reservada para alteração de nomes. Quando uma pessoa vai casar, ela pode mudar o nome dela acrescentando o nome da família da outra pessoa. Tanto o homem como a mulher podem pegar o sobrenome da família da outra pessoa para ficar com um nome parecido. E se essas pessoas fazem isso, precisa de estar escrito nesse documento, que é a certidão de casamento. Além disso, tem também a rata do casamento. Estão aí algumas informações da certidão de casamento. Existe também a certidão de óbito. Vamos descobrir o que é. A certidão de óbito é o documento oficial que registra o falecimento de uma pessoa. Sim, existe um documento para quando uma pessoa morre. Talvez você esteja se perguntando, mas para que precisa de um documento se a pessoa faleceu? Bem, esse documento é muito importante também, porque ele é solicitado em pedidos de pensão por morte. Então, existe uma pensão para algumas pessoas que perdem um familiar, que é um dinheiro que a pessoa vai receber todo mês. Esse dinheiro, ele é recebido quando, por exemplo, a pessoa é responsável pela sobrevivência daquela pessoa morre. Aquela pessoa que levar o dinheiro. Então, aí, essa pessoa tem direito a uma pensão. Só que ela só consegue se ela tiver esse documento aí. Além disso, o seguro de vida também, que também é um dinheiro que a pessoa recebe, o tempo familiar recebe, dar entrada em inventários e processo de casamento de pessoas que ficaram viúvas, entre outras situações. Então, a certidão de óbito também é importante. É um documento importante para a vida das pessoas. Mesmo aquelas que continuam vivendo, é um documento importante. Agora, chegou a hora das atividades. Então, preste bastante atenção, pegue aí seus materiais e vamos lá. Complete com a palavra que falta. Ou é um documento de comprovação de imunidade. Então, vocês vão colocar aí qual é esse documento. Número 2. Por que é importante estar com o cartão de vacinação sempre atualizado? O que pode acontecer se uma pessoa estiver dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação? O que você acha aí que acontece se uma pessoa estiver dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação? Quatro, quais dos itens abaixo não está presente na Carteira de Motorista? Foto, B digital ou C filiação? Tem um deles que não está presente na Carteira de Motorista. Vocês vão responder aí qual deles é. Cinco, para que serve o passaporte? Seis, o que indica os carimbos no passaporte? Sete, qual documento pode, em território nacional, substituir o uso da Carteira de Identidade na maior parte das situações? Oito, qual documento citado na aula é o único que pertence a duas pessoas? E dez, copie em seu caderno apenas as alternativas verdadeiras? A, uma pessoa que possui CNH, Carteira de Motorista, não precisa ter outros documentos. B, cartão de vacinação é utilizado apenas quando somos crianças? C, o passaporte é o documento necessário para pessoas que viajam para outros países? Então, vocês vão responder aí qual que vocês acham que são verdadeiras. Vai copiar apenas as alternativas verdadeiras, tá bom? Ou a alternativa verdadeira. Na próxima aula, nós vamos corrigir as atividades. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que esteja tudo bem por aí. Um beijo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto